Oi, oi seus lindos, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra contar tudo sobre o processo do meu primeiro pagamento aqui do YouTube Então eu vou contar pra vocês quanto eu recebi, por onde eu recebi e todas aquelas dúvidas que surgem na hora de receber o nosso primeiro pagamento Antes de mais nada, quero pedir pra você deixar o seu gostei aí embaixo porque isso me ajuda muito Não esquecer de ativar o sininho das notificações e se inscrever aqui no canal porque tá saindo vídeo aqui toda sexta, meio dia Também não esquece de me seguir lá nas redes sociais que eu tô sempre por lá interagindo com vocês E é isso, bora lá pro vídeo que eu sei que vocês querem saber tudo sobre isso aí, quanto eu recebi E eu tô muito empolgada pra contar pra vocês porque eu estava ansiosa esperando por esse momento Eu só fui conseguir bater os meus 100 dólares depois de uns 5, 6 meses de canal monetizado Mas isso por um problema meu mesmo Tem um vídeo aqui no canal que eu conto pra vocês as dicas de como eu consegui as 4 mil horas E nesse vídeo eu contei que eu não tinha frequência de vídeos aqui no canal Então por isso demorou muito todo esse processo de monetização e também pra chegar aos 100 dólares Mas antes de chegar nos 100 dólares, eu já tava com uns 93 por aí Eu já comecei a pesquisar os meios que eu iria receber esse dinheiro E não sei se vocês sabem, mas quando a gente coloca o nosso dinheiro, né, transcede direto do AdSense Pra um banco convencional que a gente costuma usar Geralmente as taxas são muito altas Então eu comecei a pesquisar alguns vídeos aqui no YouTube E também no Google e tudo mais E aí eu descobri a remessa online Muita gente fala super bem dela E aí eu falei, vamos lá começar a pesquisar e tal E aí eu acabei escolhendo ela como a forma pra receber o meu dinheiro Aí o meu pagamento do AdSense E aí o que que acontece? O legal da Remessa Online é que você não precisa criar uma conta bancária Pra conseguir receber o seu pagamento Você só precisa se cadastrar no site deles e foi o que eu fiz Eu me cadastrei e aí eu coloquei lá que eu queria receber dinheiro Coloquei que era dólar americano porque é assim que o YouTube paga a gente E aí feito isso, eles te passam várias informações Referentes a uma conta, né, de um banco aí Que você vai receber esse dinheiro Tudo que você precisa fazer é pegar todas essas informações E colocar lá no seu gerenciar formas de pagamento do AdSense Então é um trabalho de copia e cola do que você precisa fazer, né Você é tentar as informações e copiar e colar lá no AdSense E aí feito isso, é só aguardar, você não precisa fazer mais nada Só esperar tudo acontecer E porque eu escolhi então a Remessa Online também, né Fora todas essas coisas aí da facilidade de você se cadastrar e tudo mais Eu escolhi também porque a Remessa Online, ela cobra 1,4% do valor do saque que você, né, recebe E aí quer dizer que pra canais pequenos como o meu que não recebem tanto É assim a melhor opção pra se escolher no início Então foi por isso que eu escolhi ela E aí, agora vamos lá pra quanto eu recebi No dia 11 de maio, o meu AdSense eu entrei lá E aí tava constando que eu já tinha chegado aos 100 dólares, né E cedido o limite Então, na verdade eu até passei Eu cheguei a 103 dólares O que foi muito legal Aí quando eu vi que já tava lá constando Eu já fiquei me perguntando Tá, mas e agora? O que que vai acontecer, né? Onde é que eu clico pra conseguir fazer o depósito, a transferência desse dinheiro? E você não precisa fazer nada Você só tem que esperar Eu fiquei lá olhando atenta do dia 11 até vários dias Me perguntando o que fazer Até descobrir que o YouTube, né? O AdSense, ele te paga a partir do dia 21 de cada mês Isso quer dizer que todo mês, dia 21 Se você tiver os 100 dólares O YouTube vai te transferir automaticamente como ele fez Só que aí, gente Chegou o tão sonhado dia 21 Que seria realizada a transferência E aí eu entrei no meu AdSense E tava lá uma mensagem de pagamento pendente Isso já me deixou desesperada Porque eu falei Meu Deus, agora que eu vou receber meu dinheirinho Eu não vou O que que tá acontecendo? Qual o problema agora? Olhei o AdSense de cima a baixo E nada de encontrar qual seria o problema desse pagamento pendente E aí fui pesquisar novamente E descobri que esse pagamento pendente Era porque no dia 21 tinha caído numa sexta-feira Ou seja, eu tive que esperar o dia 22 no sábado 23, domingo E aí no dia 24, na segunda-feira Eu entrei novamente no AdSense E tava lá constando que eles já tinham feito uma transferência Pra conta bancária que eu tinha informado Lá no meu gerenciar formas de pagamento E no mesmo dia, no finalzinho da tarde A Remessa Online me enviou um e-mail Dizendo que tinha recebido esse dinheiro do AdSense Tudo que eu precisei fazer Foi entrar lá no Remessa Online E colocar pra resgatar esse valor Mas claro Você não precisa resgatar assim logo de cara Você pode esperar Quando você achar que o dólar tá ok Tipo, ah, vou esperar aumentar mais um pouco E aí eu faço Eu resgato esse valor No meu caso O dólar já tava meio que abaixando Então eu falei Deixa eu resgatar logo Antes que abaixe mais um pouquinho Aí eu acabo perdendo esse valor aqui Então por isso que eu optei por resgatar logo E também porque eu estava muito ansiosa Pra receber logo o meu primeiro pagamento Então eu coloquei É muito fácil Você coloca que você quer resgatar E aí nesse momento de resgate Você vai precisar informar pra Remessa Online Uma conta de um banco Pra que eles façam a transferência Pra você já convertido No meu caso Eu uso o Nubank Então eu coloquei Todas as informações do Nubank Lá na hora desse resgate Pra ser a conta que eles iam transferir Fora isso como eu falei A Remessa cobra 1,4% do valor do saque E foi isso que eles fizeram Então o valor que eu recebi Foi 548 reais De 103 dólares convertidos Foi então 548 reais Mas por conta dessa taxa Ele constou que eu ia receber somente 540 Porém eu usei um código E vou deixar um código aqui passando pra vocês também Pra que vocês possam usar E aí eu ganhei um desconto E aí de 540 aumentou pra 544 Por conta desse código que eu usei Pra ganhar um desconto Então usem o código Pra que vocês ganhem também um descontinho aí Na hora de fazer essa sua transferência E aí por fim Feito tudo isso Confirmei tudo bonitinho Os dados do banco Confirmei tudo bonitinho Se as taxas estavam ok Coloquei o meu cupom E aí tudo que eu precisava fazer Era esperar E aí no dia seguinte Eu recebi a notificação do Nubank Dizendo que eu tinha recebido um valor Lá que aí eu fui olhar E era da remessa online Já os 544 reais Então foi um processo super fácil E sem estresse Pelo que dá pra ver A gente não precisa se estressar tanto Na hora de fazer todo esse processo Do pagamento do YouTube Porque ele já faz isso automaticamente Tudo que a gente precisa se atentar É as informações Que a gente coloca lá No nosso gerenciar forma de pagamento E depois é só aguardar Que todo mês Se você tiver batido 100 dólares O YouTube vai fazer o trabalho dele ali Sozinho Sem você se preocupar Você só vai se preocupar E não olhar Se a sua conta tá chegando dinheirinho E continuar criando vídeos aqui Pra plataforma Pra que você consiga Aumentar lá o seu AdSense E conseguir receber o seu valor Assim Seu pagamentozinho Todo mês Estamos lutando pra isso Então enfim gente Esse foi o vídeo dessa semana Eu espero que vocês tenham gostado Espero que tenha ajudado Você que tá do outro lado Daí de alguma forma Deixa aqui nos comentários Dúvidas que vocês tiverem Que eu posso vir aqui ajudar vocês Respondendo esses comentários Se você também Sabe de mais informações Que eu não falei nesse vídeo Deixa aqui também Porque eu acabo aprendendo com vocês E as outras pessoas Que estão ali lendo o comentário Também aprendem com vocês E isso é muito legal E por fim É isso Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de acompanhar Todos os vídeos Que eu coloquei aqui no YouTube De dicas pra youtubers iniciantes Vou deixar linkado aqui A playlist desses vídeos E aí vocês vão lá conferir Tá bom E aí Me dê sugestões também De quais vídeos Vocês querem ver por aqui Mais né Porque aí eu tô gravando Toda sexta meio dia Tá saindo vídeo Então Eu já coloco na minha listinha De vídeos pra gravar pra vocês Então é isso Espero que vocês tenham gostado Um beijo Se cuidem E até a próxima Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON